Vou ser pior ainda Pronto, vou começar com o F1 Tenho os meus oriões todos maximizados Mas começar com o F1, eu também começo com o F1 Os BF-609 também Andas a jogar bastante com os alemães então Ficaram maximizados agora neste round Ora bem, eu vou começar a subir um bocado para a esquerda O Esquadrão Imperial Nº1 sobrevoa Os seus Duarte Andal É, eu vou começar a gravar para a direita Mas acho que não adianta. O Enkle já está a mergulhar. Já não é um perigo. Olha ali o 101. Mas é o Enkle. O Enkle já está a mergulhar de certeza. Mas... Ok, ok. Vamos atacar. Ataca tu. Mas tipo, não vires para trás. Faz só uma passagem e segue sempre para a frente. Não percas altitude à custa dele. Pronto, olha. Eu segui sempre em frente. Vou atacar o A... Olha, fiquei com aquilo. Acho que foi por tê-lo metido em chamas. O A2? O que está aqui em cima. Temos um Geijo num lag 3. Mais ou menos à nossa altitude. Um Xoxa. Vamos ao AR2. Veja, ele para já ainda está muito longe. Mas ele se calhar vai atacar o nosso Bombardeiro. Acho que é melhor ir ao lag. Vamos ao lag. Depois tratamos do Bombardeiro. Ok. Eu vou ver se consigo... Fazê-lo ir atrás de mim. E tu abates-lo, ok? Ou então se quiseres ir à minha frente. Vai tu que eu estou a zero. Não liguei o motor. Ele está a virar para mim. Ele está a virar para mim. Não miro já para ele. Eu vou lhe fazer o Climbing Spiral. Ok. Ele está a virar para mim agora. Ok, então se ele está a virar para ti. Ataca-o. Não, 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 não. Ele deve ter mergulhado. Ya. Mergulhou. Sobe, sobe. Já, já, já. Passaste por ele? Passei. Sobe, sobe. Sobe, sobe. Ya, mas não vai atrás dele. Sobe, sobe. Deixa-o estar, deixa-o estar. Ele está a combater uma altitude abaixo da nossa. Sobe agora que ele foi para o outro lado. Pronto. Se quiseres, fica aí. Apanha o distraído, meu. Que eu estou aqui a entre-te-lo, cara. Ai, foda-se. Eu estou a 5km de altitude, man. Oh, mas tu és um chencho do caralho. Eu subir costas o ganho de cá de mim. Ok, então. Vira para mim. Estou às tuas 6 horas acima. Ah, ele foi sempre. Não te preocupes. Ya. Ele deixou-te. Recupera a altitude, mas é. Vamos atacar o bombardeiro. O bombardeiro até está a descer agora. Ele está a tentar subir outra vez. Vai a tentar atacar o PA8 da nossa equipa. Quem? O gajo. Eu vou lá. Entra vez. Não, não. Vai antes ao bombardeiro. Vai antes ao AR-2. Eu não tenho força. Não. Então segue-me, mas fica para aí a 3km de distância de mim. E espera e ataca só quando eu disser. Que eu quero ver se ele... Se ele morde o isco e vai atrás de mim. Eu vou lhe fazer uma passagem para disparar com as metralhadoras, que é para não o matar. Ele deve saber que eu estou atrás dele. Mata-me, mas é o gajo. Não, eu quero que tu o mates. Ele sabe que eu estou atrás dele. Vá lá amigo. Vá lá. Vá atrás de mim. Caraças. Ok. Ataca-o. Ataca-o agora. Ele te pôr a jogar. Tu pôr... Ah, ele já está a mergulhar. Deixa eu estar então. Deixa eu estar. Não vais para ele. Filho da mãe. Eu vou cometer. Eu não tinha força para ir atrás de ti. Também. Ora, vamos ao AR que eu já estou ao título dele. Ok. Ataca-o. Ataca-o. O Lago já está a ganhar, tenta a ganhar tudo outra vez. Mas nós conseguimos apanhá-lo. Mas nós conseguimos apanhá-lo. O BF-109 tem um motor mais optimizado para as altas altitudes. Portanto, nós conseguimos apanhá-lo. Ele já está a mergulhar a pique. Ele tampouco não tinha força para fugir. Para cima. Ok, 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 ok. Pronto, pronto, pronto. Eu vou continuar a mergulhar um bocado para baixo que é para... Já. Já, agora consegues apanhá-lo facilmente. Só tens é que mirar ligeiramente à frente do cursor e consegues destruí-lo. Fale-lhe um crítico. Vou retirar-se, senão vais reventajar comigo. Ok. Passa por ele. Eu estou em boa posição para disparar. Ele está em stall. Pois está, ele fez um novo vídeo do caralho. O Lago já desapareceu. Pronto, eu queria que tu ficasses com aquele, mas... Tu depois já estavas um bocado mais longe. O Lago... Ok, ok. Fica aí, fica aí. Fica mais ou menos a 3km de mim. O Lago está a abrir para mim. Yeah. Yeah, ele está a abrir para mim. Ataca-o, ataca-o agora, mergulha nele. Estás aí, consegues? Ok, recupera, recupera. 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 Pronto, deixa eu estar. Yeah, o guy estava em stall. Ok, vamos fazer uma inversão de 180 graus. Virar para as 6 horas. Ele está aí para lá. Nós temos que continuar a meter-lhe pressão. É que tipo... É que se tu estiveres muito perto de mim, ele pode simplesmente perder interesse em mim e virar para ti. E ataca-te a ti. Mas se estiveres muito longe, que foi o que aconteceu agora, não chegas a tempo para te aproveitares da situação. Eu até já nem um beijo. Ah, está ali. Está longe como ao carasco. Foda-se, nós estamos a 7km de altitude. Tudo. Se ele vira para nós. Ele passa por ti, não? Eu estou a mergulhar nele. Ok, obrigado a vir para cima. Ele está aí para cima agora. Está a virar para a direita. Estou a ver, estou a ver. Estou a ver, estou a ver. Acertei-lhe com a minha metralhadora de 7.62. Ok, dei-lhe um tiro crítico. Ele no right flap. Estás por perto? Ataca-o. Ok, ok. Ok, então vou deixá-lo ir. Ele já não recupera. Olha, sabes o que é um hi-yo-yo? Não sei se conheces a manobra. Não. Era o que podias ter feito para te colocares na cauda dele. Sem ter perdido muito tempo. Como fizeste agora. Eu depois explico-te. Ele já não vai lá de novo. Vai espetar. Ok. Ei, como é que... Como é que fiquei eu com aquele? Foste tu que lhe tiraste o leme. Ei, mas tu... Tu disseste que ele ficou sem o leme. É, eu... Eu pudei o control. Eu pudei o control lost. Estúpido. Olha, temos um BF-109 à nossa altitude a 10km. Ok, vamos lá. Já te apanho. A nossa altitude não, à toa. Porque eu ainda estou muito cá abaixo. Já. Ok, eu vou atacar este... A6M2. Ei lá, aquilo vem para mim. Olha, se conseguir, já ataque este gajo. Ai. Olha, fomos a best squad. E ele ainda me matou. Matou-me no fim, porque eu... Iba a dar mal. Vamos lá, estamos. Ok.